Olá, amigos. É um texto muito bonito do Brasil. Imagina, eu teria que dizê-lo, mas é tão meu que eu vou tomar dele as minhas palavras. O texto, o poema, não tem título, depois eu vou dar um título a ele. Mas é lindo, ouçam. Poderia meu chamado ser escutado por ti em teus sonhos mais profundos? Aos oceanos de desejos expressos em beijos te amar? Poderia meu corpo padecer em saudades distante de novo? O enorme desejo que corre em nossos corpos, nas almas que se completam em segredos já se encontram. Quisera narrar em palcos deste mundo, nos atos mais invisíveis, em salas repletas de amores, nosso amor ao mundo contar? E no ato íntimo, sublime, por certo, nossas almas aplaudirão o derradeiro esperado encontro final de nossos desejos carnais? E que, irremediável, incontestavelmente, fui seu, sou seu, sempre serei, e assim sempre será. Eu te amo. E aqui fica registrada essa fase de Piu Brasil. Beijos, meus amigos!